Olá minhas divas, minhas divas também, tudo bom com vocês meu povo? E começou mais um vlog da semana, animadíssima meu povo, início de março, vamos que vamos! Hoje, como vocês puderam acompanhar na parte da manhã, foi bem de boa, o almoço foi uma gostosura, né? Que a gente tá tentando manter uma vida mais saudável, equilibrada, na verdade. E agora, meu povo, eu vou gravar vídeo pra vocês de maquiagem, por isso que eu já montei aqui a ring light, minhas makes já estão aqui, coloquei um fundinho lá de luz pra poder ficar bem bonito nos stories pra vocês, que inclusive vai lá me seguir no Instagram. E o povo dessa casa, né, está o quê? Trabalhando. Na verdade, o mozão já está aqui na edição dos vídeos, ó, com o ventiladorzinho aqui só refrescando ele. Opa! Tá sem ventilador, não dá não, gente. Tá braveira. E a Ana Beatriz está na função só de brincar, meu povo, a vida dela é essa. Ficar deitada no chão só jogando. Já que a vida dela é essa, né, lá vou eu trabalhar. Prontinho, make finalizada. Fiz um delineado branco aqui, bem maravilhoso, de molezinha, molezinha. E aí agora eu vou subir o tutorial, né, pros stories. Eu sempre gravo primeiro, todo o passo a passo, vejo o que vai subir, o que não vai, pra depois eu liberar, tá? Então eu faço essa pré-edição rapidinho. É, minhas divas? Filha de peixe, peixinho é. Ela resolveu se maquiar, gravaram o vídeo. Onde ela vai postar, ainda não sei. Onde você vai postar esse vídeo? Ai, gente, não sei. Tô indo, eu posto no Instagram, no YouTube, no TikTok. Ah é, gente, agora, ó, ela vai virar uma YouTuber. Vamos criar um canal pra ela. Só que ela quer fazer vídeos de game, né? Sim. E aí vai ter vídeo também lá jogando uns negocinhos com ela, hein? O que que tem aí na sua esmite? Nós temos base, rímel, pó de banana. Eita, que eu esqueci o nome. Pó compacto. Pó compacto. Ah, tem bastante coisa, né? Tem muita coisa, ainda tem coisa que é de meia e de... Hum, arrasou. Vai ficar bem linda de bonita, bem maravilhoso. Esse penteado, minhas divas, que ela está utilizando... E que eu estou utilizando também, nós fizemos no Beleza Natural. Na verdade, fizemos um tratamento que se chama Spa Capilar, tá? Que não leva química, ele serve pra poder recuperar o fio da força. E também é indicado para todos os tipos de cabelo. Aí, na hora da finalização, a menina lá que faz o penteado, resolveu fazer esse daqui. Ficou bem lindo de bonito, eu amei. Inclusive, postei até um videozinho lá no Instagram, eu com a Ana Beatriz, mostrando o passo a parte e o resultado final pra vocês. Aí, dá pra utilizar ele solto e ele, assim, preso. Solto, como vocês viram, como eu estava aqui, né? Mas amanhã, já vamos lavar a cabecinha. Já está na hora, já. Já está começando a querer dar uma gatinha. Gente, olha como fica a minha maquiagem. Arrasou. Bem linda de bonita. Agora é só tirar uma espotinha, né? Sim, depois tem que tirar. É, tem que tirar, fazer o skin care, tudo aquilo que a mamãe já ensinou pra poder ficar com a cutis. Bem linda de bonita. Terça-feira chegou, estou aqui no espaço VIPs Honorato. Com essa delizura, gente. Olha aqui. Temos uma diva mirim, né? Fala oi, Tardiva. Sim. Ela assiste, gente, tudo que eu posto, principalmente lá no Instagram. E ele é filha da Lana, aqui, do VIPs Honorato. Olha, gente, eu quero levar pra minha casa, meu Deus do céu. Vou pra minha casa? Não. Olha. Eu cheguei aqui, ela já estava falando, eu quero ir pra sua casa, eu quero ir pra sua casa. Agora está tímida. Então é isso, meu povo. Vou começar aqui no embelezamento, beijinho e vinho. Cheguei em casa agora, meu povo. Aproveitei, passei na farmácia. Eu fui só pra ver o que tinha de novidade. Não aguentei e me empolguei, né? Fiz o cartão chorar bonito, daquele jeito que vocês já sabem. E por falar bonito, olha como as minhas zunzinhas estão. Ai, ficou muito belo, cara. Vi a rasa nas zunzinhas. Resolvi fazer, assim, o inverso de cada mão. E eu sou uma pessoa muito indecisa, gente. Eu cheguei lá com o pensamento de pintar tudo de rosa. Ai, depois eu vi o esmalte azul. E fiquei na dúvida, eu falei assim, ah, já sei. Faz uma mão azul, uma mão rosa e a francesinha uma com a cor da outra. E eu mudei também o formato da minha unha, né? Tá mais oval. Antigamente eu estava usando ela mais estileto e quadrada. Vamos ver quanto tempo eu aguento ficar com essa unha assim pequenininha. Porque pra mim está super pequena. Eu gosto de unha bem gigantesca. Mas aí eu estou enjoada também. Mas vamos para as comprinhas, né? Eu comprei um protetor térmico. Esse daqui pra poder testar e ver se realmente é bom da Lola. Também tem essa máscara, gente, ó. Que eu utilizava quando o meu cabelo era pequenininho. Que é a Dream Queen da Lola Cosmetics. Essa máscara é muito boa. Não sei se eles mudaram a composição dela. Eu vou testar, né? E aí eu conto pra vocês. Estou pensando em lavar o meu cabelo amanhã. Também trouxe esse hidratante facial da Nivea. Que é indicado pra pele oleosa. Ele é de pepino. Eu vejo muita gente na internet falando bem dele. Quero testar. E aí eu dou o meu feedback pra vocês. Aí trouxe essa escova aqui da Condor. Pra eu poder desembarassar o meu cabelo e fazer fitagem. As suas cerdas são bem mais resistentes e durinhas. E me deu a louca. E trouxe essa daqui também. Que é muito famosinha lá nas gringas, sabe? Elas estão utilizando muito esse formato aqui de escova. Pra poder fazer fitagem. E essa daqui é da marca, ó. Vetrix. Estão vendo? Ela é assim, verdinha. Eu tenho uma bem semelhante. Que é da De Benguela. Que eu recebi também tem pouco tempo. Que eu quero trazer uma resenha aqui pra vocês. E eu também, minha diva, posso fazer um vídeo. Batalha das escovas. Se vocês quiserem. Aí eu conto qual é a melhor escova. Como eu faço pra fazer a fitagem. O que eu tenho achado delas. Tá bom? Aí dessa vez eu resolvi trazer o shampoo e o condicionador da linha C da Bairraiza. Que eu nunca tinha testado. Vocês acreditam? E aí bateu vontade dessa vez. E trouxe um soro. Pra eu poder lavar as minhas lentes de contato. Porque o que eu tinha aqui em casa sumiu. E de comprinhas foi só isso. Agora eu vou tomar aquele banho. Que eu já estou com o olhar assim, de cansada, sabe? Acordei cedo. Fiz tanta coisa, meu povo. Que não deu pra mostrar aqui pra vocês, né? Mas enfim, fiz essa maquiagem também com delineado branco. Porque eu já tirei esses cílios postiços que tá super capenga. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu utilizei esses cílios postiços, gente. Porque assim, eu reaproveito sempre, sabe? Eu só tiro essa colazinha aqui na borda e reutilizo. Comigo não tem tempo ruim, não. Entendeu? A gente, ó. Economiza nos cílios e reutiliza várias vezes. Vou tomar aquele banho gostoso agora. Bom dia, minhas divas. Comecei minha manhã já papiando com vocês nos stories. Eu sempre deixo meu telefone aqui, ó. Quando eu quero conversar com vocês. E aí eu fiz um pré-pull no meu cabelo. Por isso que ele tá assim preso. Eu utilizei o mel, óleo de semente de uva. E aí, como o cremezinho base, eu utilizei esse condicionador aqui da Scala. Pra poder acabar logo com o que tinha ali. Misturei tudo, ó. E apliquei no cabelo sujo mesmo, tá, gente? Porque é pré-pull. Desembaracei, fiz os twists. Agora eu vou deixar aqui agindo. Enquanto isso, como já já eu quero lavar o meu cabelo. Eu vou continuar lendo meus livros, gente. Que esse mês eu falei, não. Vou voltar a ler os meus livros. Porque eu tô cheia de livro aí. Que eu fui me empolgando e comprando. E eu tinha parado de ler. Porque eu tô lendo no momento esse aqui. O Segredo da Mente Milionária. E ele tá assim abrindo os meus olhos. Estão me surpreendendo muito. E aprendendo muito com ele também. Super indico pra você. Porque, assim, pra mim tá sendo uma descoberta, sabe? A maneira que eu lidava com o dinheiro. E que eu vou passar a lidar também daqui pra frente. Vou dar um spoilerzinho, tá? Ele fala muito sobre, no início, né? A relação do seu dinheiro tá muito ligada a como seus pais se relacionavam com o dinheiro também. Então, assim, a minha mãe era uma pessoa mais consumista. O meu pai já é o tipo de pessoa mais, né? Não que o meu pai é um monte de vaca. Mas, assim, o meu pai, ele é um pouco mais consciente. Ele dá uma leve controlada. E aí, era um oposto do outro. Então, eu sempre vi um pouco de diferença entre os dois, né? E o meu pai era sempre aquilo. Ah, eu não tenho dinheiro. Mesmo tendo dinheiro pra poder fazer tal coisa, o meu pai segurava o máximo. Quando eu abri a minha primeira empresa, que foi de sobrancelha, eu comecei a ficar no vermelho. Porque eu era muito igual a minha mãe, né? Eu saía gastando dinheiro sem pena. Pensava, ah, depois eu consigo mais. Eu sempre pensava dessa maneira. Tipo, ah, o dinheiro foi feito pra gastar e depois eu consigo mais. E é isso. O importante é não ficar com o nome sujo. Porque a minha mãe falava muito sobre isso. Minha mãe falava assim, você não pode ficar com o nome sujo no banco, principalmente. Porque isso pode fechar portas pra você. É difícil até de você conseguir trabalhar, que não sei o quê. Então, minha mãe tinha toda essa preocupação. Ela passava isso pra mim. E como agora eu tenho essa minha segunda empresa, que é o Diva do Black. Que é o meu canal. Que a gente trabalha aqui com as publicidades. Eu já lido com uma maneira bem diferente com o dinheiro, né? Porque tem que ter uma organização. A gente que é influenciador, nem sempre a gente tem job pra fazer. Então, é uma coisa assim, que um mês tem, um mês não tem. Então, você tem que saber administrar muito bem o dinheiro pra poder sobreviver, né? Esses meses. E aí, eu estava com um pouco desse tipo de pensamento. Tipo assim, com medo de voltar o que era antes de eu sair gastando dinheiro. E depois não conseguir botar no lugar. E também, eu estava indo muito ao extremo. De não querer comprar absolutamente nada. De poupar o máximo do máximo do máximo. Mesmo tendo coisas que, às vezes, eu realmente estava precisando. Eu ficava, não, não vou comprar agora. Vou comprar em outro momento. E isso, meio que estava me deixando confusa, sabe? Porque é como se fosse duas pessoas dentro de mim. Uma que fica falando o tempo todo pra eu poder gastar, pra eu poder comprar. E a outra que fica falando pra eu não gastar o dinheiro, pra eu não comprar. Pra eu poupar, 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 poupar e poupar. E ali, o livro vem me mostrando que os dois extremos estão extremamente errados. Eu tenho que ficar ali, ó. Na partezinha do meio, sabe? É administrar o meu dinheiro, investir, né? Mesmo que seja pouco, gente. Tenho até o canal da Nath Finanças, que ela fala muito sobre investimento. Você consegue investir com 10, 20 reais. Eu estou estudando um pouco mais sobre esse assunto. Porque eu quero investir o pouco que eu tenho, né? Que vai virar muito. Eu creio. Eu creio que eu vou ficar milionária. Eu sou amiga. Mas a gente tem que aprender a lidar com o dinheiro de uma maneira saudável, sabe? E é isso que eu quero. Eu não quero que o dinheiro me consuma em si, sabe? Eu quero poder dominar o dinheiro, entendeu? Não ser dominada por ele. Ai, gente, é isso. Vocês entenderam, né? Deu pra dar, deu pra entender um pouquinho. E eu quero fazer diferente esse ano. Prometi pra mim que eu irei ser muito mais curta. Eu quero fazer diferente esse ano. Ah, é tão bom tomar banho, né, minha gente? Mas, ó, revigora. E como que tem gente que não gosta de tomar banho? Fala pra mim. Eu tô acompanhando o pessoal no BBB. E pela misericórdia, gente, a galera lá não toma banho direito. Olha, se eu estivesse lá, ia tomar banho. Toda hora, todo dia. Porque eu amo, eu amo. Ai, que se sentou da pessoa. Mas, enfim, meu povo, essa duplinha aqui, ó, é babadeira. A composição dela, tá? É com manteiga de carenté. Então, assim, é um produto super nutritivo. O shampoo, ele faz espuma, mas limpa tranquilamente o fio, sem ressecar. Meu cabelo ficou muito macio. E o condicionador deu aquela sensação de desmaia cabelo. Gente, ó, maravilhoso. De primeira vez que testei, né, os produtinhos da The Body Shop, capilar. E eu gostei pra caraca. E é super cheirosinho também. Agora, máscara de tratamento, gente. A Cifre da Lola pode comprar porque é sucesso. Continua sendo uma máscara muito boa. A consistência dela, né, que mudou um pouco. Tá bem cremosinha, ó. É como se fosse um mousse. Esse cheiro é tudo pra mim. O meu cabelo sempre amou essa máscara. E eu não vou deixar mais ela faltar aqui dentro do meu box. Agora, eu vou finalizar as minhas madeixas. Só que não vou mostrar pra vocês porque eu vou gravar lá no Instagram. Então, minha diva, se você quer ver qual foi a finalização que eu fiz no meu cabelo, corre pro Instagram, tá bom? Que eu vou mostrar por lá. Divas, resultado do cabelo. Dei a fiteta com volume, do jeito que eu gosto. Garfei bastante, entendeu? Ó, tá bem maravilhoso. E, gente, eu não filmei nada hoje na parte da manhã pra vocês porque passamos o dia inteiro produzindo conteúdo, fazendo os publis pra gente poder pagar nossas cotinhas, né, gente? E aí, a gente acabou quase agora, entendeu? Então, eu tomei o meu banho pra poder dar aquela revigorada, tirei a make e o mozão já veio aqui pra cozinha. Hoje vai ser o quê? Ombulho com linguiça. Eu vi um vídeo onde a mulher faz uma pizza de linguiça no Facebook, mas só que na churrasqueira. Falei, hum, isso é uma boa ideia. Vamos tentar fazer isso no hambúrguer. Vamos ver se vai dar certo. Ai, minha barriga já... Minha barriga já está roncando. Porque se não der certo, vai ter que comer também. Os hambúrgueres ficaram prontos. Esse aqui é o da Bica, o menorzinho. Esse daqui que é o maior meu. E esse aqui é o da Lune. Então, vamos fritá-los. E olha como é que ficou os hambúrgueres. Muito bonito. E ainda fiz aqui, ó, uma mostarda com mel e pimenta. E aí, o que você está achando disso tudo, Joana? Olha, eu acho que vai ficar top. Gente, ainda falta derreter o queijo e o presunto. Vai ficar maravilhoso. O hambúrguer pronto. Todo mundo preparado. Agora vamos assistir um BBB. e nem me esperaram para comer, ó. Não, não me esperaram. Eu comi a minha. Ah, isso aí, hein. Você está cheio de fome, hein, jovem. Meu Deus do céu, hein. Você que já comeu, jovem. O que você está sentindo na sua boca, no seu paladar? Diz para mim. Saboroso. Parabéns. Dá a sua mordida, jovem. Para dizer aqui para divas. O que você achou da sua obra-prima? Hum, nem dá na sua boca. É ruim? É ruim ou é bom? Agora eu vou comer o meu, né? Porque chegou a hora. Isso aí, meu pô. Vamos comer, vamos comer. Depois da noite de ontem, só um skin care agora para poder salvar a minha pele. Sou daquelas que come porcaria, entendeu? Mas não deixa de cuidar do rostinho, meu povo. Então, assim, sabadou por aqui. Graças a Deus, hoje o dia está bem tranquilo. Vamos descansar, né? Porque a semana foi puxada, como vocês puderam acompanhar. E hoje, gente, eu só quero cuidar de mim, entendeu? Os produtos que eu estou utilizando essa semana, né? No meu rostinho, são bem diferentes, tá? Sabonete líquido da Protex. Ele é muito bom. É indicado para pele normal e oleosa. Ele tem umas microsferas, deixa a pele bem sequinha. Depois, gente, eu vou utilizar essa máscara da Oceane, que está sendo tudo para mim. Eu não conhecia ainda essa argila roxa. Super novidade aí no mercado. Isso aqui é um lançamento, tá, gente? Essa máscara. E eu gosto do resultado que ela deixa na minha pele, porque ela controla a oleosidade. E é indicado para pele oleosa e acneica, tá? Ela é bem maravilhosa. E aí, vou utilizar o túnico também, porque por mais que você limpe o rostinho, sempre fica uma sujeirinha, né? Depois eu vou fazer a hidratação do meu rosto, gente. Pele oleosa tem que hidratar. Esse daqui, gente, é o hidratante da Radalabo. Ele tem 170 ml. Ele é bem líquido, tá? É indicado para todos os tipos de pele. Contém ácido hialurônico, que é Maravigold, para pele oleosa e acneica. E para as rugas, estou utilizando este serum aqui da Profuse, que também é lançamento. Eu recebi deles. E eu estou testando, tá? Eu não tenho muitas rugas para falar para vocês, até porque eu faço uso do Botox, que ajuda na prevenção. Mas é sempre bom a gente dar aquela potencializada ainda mais, né, meu povo? E para poder finalizar a pele, protetor solar toque seco e hidratante labial, né, meu povo? Tem que hidratar os lábios, gente. Faz toda a diferença, até na hora que você se maquia, tá? Esse aqui eu comprei por indicação de uma amiga minha maravilhosa, que foi a Samanta. Ela me influenciou. E os lábios ficam rosadinhos. Vocês vão poder conferir. Ah, e eu vou utilizar esse pincel aqui, ó, siliconado, que eu recebi da Oceane, para poder fazer a aplicação da máscara de argila roxa, tá? Então é isso, minhas divas. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog dessa semana. Comente aqui embaixo o que você achou, se querem mais, tá bom? Mil beijos. E até a próxima.